Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida a luz Que ela ama que nós é vida a luz Um gostosão, um pouco se assustou Foi por isso que o Dunguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Além do mar, trouxe mais saco A biquinha pra transar, transar É a bola no pau do esguia Ela quer fumar Vai ficar embrasadinha Vem pra cá me dar Eu vou te deixar na mídia Onde que é meu filho? Eu vou te deixar na mídia Eu vou te deixar na mídia Ela bateram neurose com a minha dona Hoje ela votou no baile, tudo chapadona A tropa vai pegar a bola dessa novinha safadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Tem uma novinha no Instagram que sempre quer tirar minha paz Bibi dizendo que é fã, mas na intenção de ganhar o CAI Só faço histórias manda mensagem, vários emojis de sacanagem Muito fogosa, delícia das redes sociais Tem uma novinha no Instagram que sempre quer tirar minha paz Bibi dizendo que é fã, mas na intenção de ganhar o CAI Só faço histórias manda mensagem, vários emojis de sacanagem Muito fogosa, delícia das redes sociais